Um dia de paralisação e aqui no sudoeste o movimento teve boa adesão. A paralisação aqui está bem forte, o nosso núcleo sindical compõe 14 municípios aqui da região, tem escolas com adesão de 100%, escolas com adesão de 90, 98%, algumas pontuais com um pouco menos de adesão. O motivo da paralisação é a data base. Foi decidida em assembleia da categoria ainda no final do mês de maio e o principal motivo da paralisação é esse, que é a data base, é a reposição da inflação dos últimos 12 meses. A nossa data base é no mês de maio e é direito de toda a classe trabalhadora de ter a reposição da inflação no último ano. Todo mundo sabe, não é segredo, nós já estamos há seis anos sem data base no estado do Paraná. São 36,56% de defasagem salarial pela não recomposição da inflação. A presidente da PP Sindicato explica que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, tem prazo para encaminhar a proposta de regularização. Ser ano eleitoral, Jusce Mari, o governador Ratinho Júnior tem até 1º de julho para estar enviando um PL para a Assembleia Legislativa para poder aprovar a reposição da inflação dos últimos 12 meses. No caso, o INPC do mês de maio ficou em 12,13%. Então, só deste último período, deste último ano, o governador Ratinho Júnior nos deve 12,13%, que é o que ele tem que enviar, o PL, para que a Assembleia Legislativa esteja aprovando ainda antes do período de restrição do pleito eleitoral. Existe verba para reposição. O governo do estado do Paraná tem recurso, o governo do estado do Paraná tem dinheiro. Foram 17 bilhões só de isenção fiscal para grandes empresas e muitas terceirizações, uma delas, vocês sabem, vocês acompanharam toda a mobilização dos pais e dos estudantes com relação à terceirização da Unicesumar, que só esse contrato da Unicesumar são 38 milhões. Então, o governo do estado tem recurso, tem dinheiro, tem margem fiscal para estar fazendo a reposição da inflação. As atividades voltam amanhã à normalidade nos colégios da rede estadual. A nossa orientação, Gisemari, é para que os pais não enviam os alunos aos colégios, né? Infelizmente, tem alguma parcela da categoria que não aderiu, então pode ser que ele tenha uma ou duas aulas durante o dia, no máximo, e aí depois as crianças vão ficar pela rua, né? Então, a indicação é para que segurem as crianças em casa. E aí